E aí galera, cães funcionais, fazer um treino aqui de caça lúdica, no meu projeto Mix Boxer com Rottweiler. Antes de tudo, fecha o like e divulga o canal para a galera. Treinozinho de caça, trabalhando mais a mordida e também a sensibilização a um toque mais forte, mais bruto, mais pesado. E é isso aí, vamos ao treino. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.